E vamos a nossa última entrevista do jornal e vamos falar agora com Carolina Langebeck, ela é da Rede de Pesquisa Solidária, que traz pra gente um estudo sobre o risco de infecção pela Covid-19 aqui na capital paulista. Boa tarde, Carolina, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom com você. Tudo bem. Carolina, a Rede de Pesquisa Solidária fez um estudo que avalia o risco de infecção pela Covid-19 na capital paulista. Qual o nível de risco e por quê? Então, nós analisamos com base no estudo da HGI, que é a Harvard Public Health School, e a gente avaliou que durante todo esse período de março até mais ou menos o final do mês de agosto, o risco na capital paulista foi aumentando, chegando ao ápice no dia 9 do 8, na semana 33, que é a semana que é medida com base no dia 9 do 8, e o risco foi considerado bastante alto, o risco de contágio, e as medidas de distanciamento social nesse contexto, elas deveriam ser enfatizadas, deveriam ser reforçadas nesse contexto de aumento de risco de contaminação. Carolina, uma coisa que eu gostaria de saber, no quesito aí de políticas públicas, você acha que até o momento se agiu como deveria agir, ou as políticas públicas não estão adequadas ao grave momento que se vive aqui no país? É, então, a questão é que as políticas públicas, de acordo com o nosso estudo, a partir do Plano São Paulo, começa a ter um momento de flexibilização, a partir da semana 26 da pandemia, que é mais ou menos, né, num período entre junho, né, a gente começa a entrar no Plano São Paulo num contexto de flexibilização e reabertura, né, da cidade de São Paulo, da capital paulista, e isso não encontra respaldo nessa questão do risco da cidade continuar num nível moderado a alto, né. Carolina, boa tarde, quem está falando é a Lília, mais uma vez a gente agradece aqui a tua participação no Jornal da Rede Alespe, a pergunta para você seria, você como está por dentro dessas pesquisas, você acha que São Paulo tem chance e perigo, né, de a gente estar voltando para trás e chegar até numa fase vermelha? Então, a gente não consegue fazer uma previsão de futuro nesse momento, né, o que a gente analisou foram dados até mais ou menos setembro e agosto, mas a questão é que as políticas públicas na cidade de São Paulo, tanto com relação às normas que previam o distanciamento social, quanto com relação às fiscalizações que foram feitas na cidade, a gente consegue identificar um esmorecimento mesmo, né, um fim de uma política um pouco mais intensa de distanciamento social, né, a gente começa a falar de reabertura, de flexibilização das políticas, e um número de fiscalizações também com relação às normas de distanciamento social, né, as violações de regra de distanciamento social identificadas pela Prefeitura de São Paulo, elas também começam a diminuir no momento que começam a aumentar o número de comércios e estabelecimentos abertos na cidade. Então, essa flexibilização, esse aumento do número de comércios abertos, pelo que vocês pesquisaram, não vinha um encontro também do que queria a população, Carolina? Então, o que a população gostaria, eu acho que todos nós gostaríamos, é que a pandemia não existisse, mas a partir do contexto de que ela existe, de que ela está se intensificando, que o risco da cidade está subindo, faz parte, acho que, do poder público de tomar uma atitude correspondente, né, a essa situação. Então, apesar de a gente querer muito a reabertura, essa reabertura, ela não pode ser feita de uma forma desordenada, ela não pode ser elaborada de uma forma, assim, com baixa fiscalização, com baixa vigilância normativa, né, de baixo compliance com relação às normas de distanciamento social. Justamente nesse momento, né, de reabertura, que a gente está tão contente, né, do ponto de vista pessoal mesmo, que as atividades estão sendo retomadas, a gente não pode desmorecer nesse momento para justamente evitar futuros lockdowns, como a gente está vendo na Europa, como a gente está vendo, né, na Espanha, na França, no Reino Unido. A gente não quer voltar para trás, né? Então, é muito importante que essas normas continuem a ser enfatizadas no contexto atual. Carolina, eu entendo o que você está nos explicando, mas me bate aqui uma curiosidade que eu vou meio que servir aqui como advogado do diabo. Dependendo da classe social das pessoas, muita gente não queria, assim, que voltasse a funcionar comércio, empresa, porque a pessoa se sentia ali, às vezes, com o bolso vazio, precisando comprar comida, precisando pagar o aluguel e ela queria trabalhar. Vocês conseguiram também medir um pouco isso, que dependendo da classe social havia pessoas ou havia grupos que defendiam a volta do comércio e havia grupos que defendiam a manutenção desse comércio fechado? Olha, o nosso estudo foi baseado com base na lei de acesso à informação, com base nas fiscalizações que as subprefeituras identificaram, né, e os autos de infração lavrados das violações das regras de distanciamento social identificadas pela Prefeitura de São Paulo. Então, ela foi, assim, bastante fundada na atividade das subprefeituras. Entendo. Então, vocês não chegaram até as pessoas nessa pesquisa. A pesquisa, ela atua num outro perfil de entrevistados. A pesquisa, ela tem base no monitoramento das políticas públicas que estão sendo feitas na capital de São Paulo e ela observou, a partir do Decreto 59.298, que determina que as subprefeituras, com o apoio da Guarda Civil Metropolitana, iriam fazer a fiscalização do cumprimento das normas de distanciamento social impostas pelo próprio prefeito da cidade de São Paulo, né. E aí, esses autos de infração lavrados pelas subprefeituras, na eventualidade de achar alguém violando essa norma, elas medem o quanto que a Prefeitura conseguiu identificar que violações estavam acontecendo na cidade de São Paulo. Carolina, então, só para que fique bem claro para o nosso espectador, se você for resumir aí os principais pontos encontrados nessa pesquisa para o nosso espectador, o que de mais relevante você destaca? A gente poderia destacar que os índices da cidade de São Paulo de risco de contágio permaneceram em um nível moderado a alto a partir de maio, enquanto as normas de distanciamento social foram se flexibilizando. E a gente conseguiu identificar também que a fiscalização das normas que a própria Prefeitura impôs para a cidade tiveram um índice de fiscalização bastante baixo para esse período todo da quarentena. Então, quer dizer que a expectativa que se tinha em relação ao poder público, as políticas públicas para tratar o problema, essas expectativas foram frustradas? Exatamente, exatamente. A gente conseguiu identificar que, na média, a Prefeitura conseguiu identificar menos de sete violações às normas de distanciamento social e a gente está falando tanto do período que a cidade estava efetivamente fechada, que houve um fechamento do comércio, que só os estabelecimentos essenciais poderiam ficar abertos, quanto num período posterior, a partir de junho, julho, agosto, setembro, que a gente está falando de regras como a obrigatoriedade de se ter álcool gel nos estabelecimentos comerciais e outros tipos de estabelecimentos pela cidade, a obrigatoriedade de fornecer máscaras aos funcionários, a obrigatoriedade de se garantir um distanciamento entre os clientes de um metro e meio a dois metros. Esse tipo de norma, que são muito importantes, principalmente para a retomada das atividades econômicas com segurança, justamente para se evitar um novo fechamento da cidade no futuro, a gente tinha uma expectativa que, a partir do momento que o comércio fosse mais fiscalizado, que mais estabelecimentos estivessem reabertos, que houvesse um aumento desse número de estabelecimentos fiscalizados e identificação de locais que poderiam estar violando as normas de distanciamento social. E que o que a gente identificou foi o contrário. No início da pandemia, com menos estabelecimentos abertos, a gente teve uma fiscalização um pouco mais intensa e ela foi diminuindo ao longo de todo esse período da quarentena. Perfeito. Carolina Langbeck, pesquisadora da rede Pesquisa Solidária, Políticas Públicas e Sociedade, na equipe de monitoramento de políticas públicas de combate à Covid-19. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe. Muito obrigada. Boa tarde, bom trabalho. Obrigada, Carolina. Tenha uma boa tarde.